Entrou um mosquito na minha casa, velho! Sai daqui, mosquito! Xô! 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 Ah! Ah! Oi, crônio! Que isso, Sleepy? Que susto, velho! O mosquitinho morreu! Você bateu no mosquitinho, velho! Aham! Eu tava aqui dentro da minha casa fazendo zoom, zoom, zoom! Não, não, aqui lá, na verdade, acho que é no mosquito não, hein? Não é mosquito não? Aqui lá deve ser um passarinho. Que passarinho o quê? Na verdade... Tô brincando! Eu acho, Sleepy, que aquilo lá era uma pulga. Você acredita? Mas pulga voa? Sei lá, eu acho que as pulgas agora tem asa e elas tão até atacando a gente, velho! Aham! Enfim, crônio, você viu o que aconteceu naquele lago ali perto? Que lago gigante? Qual lago? Aquele gigante ali na frente, ó! Não, tem muito tempo que eu não vou naquele lago, mas o que aconteceu? Parece que começaram a crescer umas águas. Aquelas matinhas no mar, sabe? Alga! 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 Acho que eu falei certo agora. Você falou água! Começaram a nascer água na água, eu tô brincando. Olha aqui, crônio. Vamos lá ver. Tá cheio de matinho lá. Eu quero ir lá ver, velho! Esses matinhos são muito legais, dá pra gente pular neles e brincar. Aham! E eu tenho um trem aqui muito maneiro que vai dar pra gente... Embaixo d'água. Peraí, peraí, você tem um trem? Não, não, não! Um trem, não! O que que... Esse vidrinho aqui que tá na minha cabeça, toma um. Que isso, Sleepy? O que que esse negócio faz? Olha aí. Olha isso, que legal, velho! Assim a gente pode entrar dentro da água lá e... Ei! E não morrer afogado? Aham! Nossa, então vamos pular no rio que eu quero muito nadar sem precisar respirar. Então vamos, vou dar um super pulão. Mas cuidado que tem cobra. Uh! Sleepy, tá cheio de bicho aqui no fundo do lago. Caraca, ó o peixe, bicho, atacar a crônio. Ai, meu Deus! Não, não me ataca não, peixe. Olha aqui, tem até o Patrick do Bob Esponja aqui no fundo. Olha o Patrick Estrela, cadê o Bob Esponja? Será que o Bob Esponja tá aqui? Ó, cuidado que esse peixe aqui tá meio bravo, hein? Oi, peixinho, dá um abraço. Sleepy, Sleepy, ele vai te morder. Meu Deus do céu, o que é o Sleepy? Galera, eu tenho um desafio pra todo mundo que tá assistindo o vídeo. Eu quero ver aí quem consegue ativar o sininho e também deixar o joinha antes da gente pegar aquela estrela do mar. E aí, Sleepy, eu tava ficando sem ar, velho. Eu também tava, por isso que eu subi aqui. Pois é, a gente não pode ficar muito tempo embaixo d'água, né? Então vamos lá de novo, ó. Vamos lá de novo, galera. Um, dois, três, vai. Vai, galera. Vamos lá. Vocês têm que deixar o joinha e ativar o sininho antes de eu quebrar isso daqui. Então vai, tá valendo. Corre, 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 corre. Ativa o sininho, deixa o like e... Quebra, quebra, Sleepy. Quebra, quebra, quebra. O negócio não quebra, não. Quebra, Kroi. Quebrei. Quebramos. Acabou o tempo, galera. Você deixou ela maior? Deixei. Que legal, velho. E o que é esse baú aqui no fundo do rio, velho? Ai, peraí. Que baú que é esse? Corre. Peraí que eu tô ficando sem ar. Eu tenho que subir de novo. É só vir aqui, ó. Pronto. Oi. Dá pra gente respirar aí? Aham. Que baú que é esse aqui você colocou? Claro que não. Vamos ver o que tem nesse baú. Esse baú parece ser um baú velho. Novos arcos. E tem aqui um monte de flecha. É um livro. Deixa eu ler esse livro aqui. O que será que ele tá falando? Os novos arcos do Minecraft. Agora você pode ter arcos com poderes diferentes. E aí tá ensinando aqui como fazer os arcos. Arco número 1. Coloque dentro de um baú os itens. Três linhas, um arco comum e duas redstones. Depois feche o baú e espere por alguns segundos. E também tem um arco 2 aqui. que vale 100 mil reais, Slip. Pera, pera. Você falou que tem um arco que vale quanto? 100 mil reais. Tem? 100 mil reais, velho. É muito dinheiro. Então, velho, vamos tentar fazer esses arcos, Slip. Aham. Mas olha aqui, Crony. Será que funciona mesmo? Ah, velho. Se tem num livro aqui embaixo de um rio, eu acho que deve ser verdade, né? Que alguém escondeu ele bem escondido. Isso, eu acho melhor a gente ir lá tentar fazer esse arco, hein? Então, beleza. Vamos deixar esse lago em paz agora e vamos lá ver como que a gente vai fazer esses arcos, né? Pelo livro tá falando que a gente precisa de um baú pra colocar os itens dentro do baú e aí esperar alguns segundos, certo? Certo. Então tá, vamos pegar madeira. Por acaso você tem um machado aí pra gente pegar madeira? Ih, tá na sorte que eu tenho um, hein? Aê, boa. E deixa eu tirar esse negócio aqui da cabeça que eu já tô ficando sem ar. E olha o que eu tenho aqui na minha mão. O que que você tem aí? Ah, você pegou a estrela? Mas depois a gente tem que devolver, hein, Slip? E beleza. Vamos lá, então. Vamos quebrar madeira aqui. Ainda bem que tem árvore aqui perto. E a gente precisa fazer arco, pegar redstone e um monte de coisa, hein, velho? Então vamos lá. Calma, ó. Já peguei aqui cinco madeiras. Pega essa última. Ok. Vamos fazer então agora os baús e vamos ler o livro aqui, ó. Toma aqui pra você, Slip. Vê o que que a gente precisa pro primeiro arco. Cara, vamos ver aqui, então. Novos arcos. Vamos ver. Coloque dentro de um baú. Primeiro um baú. Tem um baú. Tem, o baú tá aqui na minha mão. Três linhas. Linha? Um arco comum. Ai, meu Deus. E duas redstone. E duas redstone. Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o baú aqui perto de casa e vamos procurar a linha que a gente tem que derrotar a aranha, velho. Então, beleza. Deixa eu pegar uma espada aqui. E, Crona, onde que a gente vai encontrar a aranha agora? Hum, a aranha deve ter por ali, velho. A aranha tem em todo lugar, Slip. Ai, tudo bem. Eu acho que aqui, olha que tá cheio de aranha. Só que eu não tenho nada pra atacar elas. Eu vou ter que dar maçã. Pera aqui. Pega aí, Crona. Bem rápido, Slip, que tá cheio de aranha. Sai pra lá, aranha maluca. Corrindo. Me ajuda, Slip. Eu vou morrer. Me ajuda. Ai, meu Deus. Ai. Ataca ela. Vai, vai, vai. Sai, aranha. Caraca, peguei uma teia. Deixa eu ver. Quatro teias. Quatro teias? Nossa. Já dá pra gente fazer um arco. Mas aqui tem mais aranha. Vamos derrotar mais uma aqui. Deixa eu comer uma maçã. Antes... Toma, calma que eu tô com muita fome. Agora vai, aranha. Toma. Meu Deus, ela tá muito forte. Alguém me ajuda, Slip. Me ajuda. Calma, eu tô conseguindo andar, Crona. Tô indo. Slip, por que você não tá conseguindo andar, meu filho? Tem uma aranha maluca aqui. A gente tem que correr. Meu Deus. Slip, vem aqui. Tô indo, vai, Crona. Meu Deus, essa aranha tá muito forte, mano. Vai atacar ela. Caraca, ela é muito forte. Ai, ela vai me matar. Sai, que absurda. Quase que eu morri. Fiquei com um coração, Crona. Mas deu pra pegar teia? Aqui no chão. Ai, boa. Pegamos as teias. Manda aí pra mim, então, que a gente vai tentar fazer esse primeiro arco. Mas, Slip, o que você acha da gente tentar fazer só o arco 2, que vale 100 mil reais? A gente poderia fazer os dois arcos, não? Mas, na verdade, eu acho melhor fazer o de 100 mil reais. É, o de 100 mil reais, velho. Ele é muito mais valioso. E empresta aí o livro. Eu quero ver o que a gente precisa. Vamos ver. Aqui tá falando assim. O arco que vale 100 mil reais. Três linhas, que a gente já tem. Um arco comum. E um balde de lava. Olha isso, Slip. É muito fácil, velho. Vamos fazer ele. Calma, calma. Precisa de três linhas, um arco e um balde de lava. Isso, exatamente. Eu já tô fazendo um arco comum aqui agora, ó. Prontinho. Tem aqui um arco comum. Tem aqui também três teias de aranha. Agora só falta o balde de lava, velho. Ah, você tem balde, Crone? Tem, tem um balde aqui dentro do baú. A gente pode pegar ele. E agora a gente tem que achar lava, né, mano? Ai, tudo bem. Onde que a gente vai achar lava? Se eu não me engano, tinha lava pro lado do laguinho. Ali, ó. Ali tem um... Ah, aqui. Aqui tem um poço, velho. Vamos aqui. Aham. Beleza. Já peguei aqui um balde de lava. Então agora é só deixar tudo dentro do baú e esperar pra ver o que vai acontecer, velho. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui dentro. Primeiro, um arco. Três teias. Será que a gente vai conseguir esse arco novo, Crone? Eu acho que sim. E coloquei também aqui um balde de lava. E a gente vai ter que fazer dois arcos, hein? É, depois a gente faz o primeiro também, entendeu? Mas vamos testar então o primeiro, o de 100 mil reais, gente. Então eu tava falando pra deixar esses itens aqui no baú, ó. Tá certinho. Três linhas, um arco, um balde de lava. Aqui, ó. Três linhas, um arco, um balde de lava. Certinho. E agora a gente tem que esperar por 10 segundos, mano. Então vamos entrar aqui na nossa casa aqui. Vamos sentar no sofá. Vamos esperar um tempinho. E aí depois a gente vai olhar. Beleza, Slip? Aham. Será que já deu 10 segundos, Crone? Não deu ainda não. Senta aqui, cabeçudo. Vamos esperar mais um pouco. Senta, senta aí. Vai. Calma que minha perna tá doendo. Como assim, Slip? Como assim sua perna tá doendo, velho? Crone, é que eu andei muito, muito, muito. Ah, andou muito. Você é muito preguiçoso. Mas tá bom. Vamos ver. Eu acho que já deu tempo. Vamos ver se deu algum arco aqui, velho. Um, dois, três e... Uh! Arco, dois. Funcionou! Que arco que é esse? Ele é vermelho. Ele é vermelho? Ele é muito bonito. Olha só isso daqui. Rapaz. Cara, Crone, Crone. Tenta atirar pra cima com ele. Vamos lá. Eu vou tirar. Deixa eu ver. Eu vou tirar nesse baú aqui, ó. Fica quietinho aí, Slip. Um, dois, três e... Pau! Cuidado. Eita, Pelga. Tô pegando fogo, bicho. O arco transforma as flechas em flechas de fogo. Já sei. Vamos aqui numa caverna pra gente ver se a gente encontra algum bicho pra gente testar ela. Ah, aqui. Um esqueleto. Toma. Olha isso. Caraca. Traga seu arco, a melhor. Você viu isso, Slip? Eu dei duas flechadas no esqueleto e ele já foi, mano. Olha aqui. Tem até uma aranha lá no fundo. Toma, aranha. Toma. Olha isso. Esse arco é muito poderoso, velho. Nossa. Ô, Kronik, será que precisa de isqueiro pra colocar mais fogo nele, alguma coisa assim? Ah, eu não sei, cara. Ele ainda tá durando muito tempo, né? Mas, cara, o que você acha da gente tentar fazer o arco número um agora? Tá, tá. Mas olha aqui. O arco número um, dois, três, tá pra mim. Não, não. Eu perguntei pra você. O que você acha que fazer o arco número um aí? Você não respondeu nada. Não, mano. Trava. Não respondi? É, mano. É o último segundo do vídeo, velho. Só fala. Vamos, então. Acabou o vídeo. Por favor. Tá, vamos. Vai, pode ir. Vamos, então. Então sim, bora. Vamos, vamos, vamos aqui, velho. Esse arco número um deve fazer alguma coisa muito mais legal do que esse aqui. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Obrigado.